Para promover a abertura dessa solenidade, com a palavra o presidente José Renato Nari. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma saudação muito treinosa a todos os colegas daqui, aos funcionários, aos advogados, aos membros do Ministério Público, às autoridades que nos conheciam, aos desembargadores Miguel Petrone e Gilberto Passos de Freitas e declaro a presença. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra da excelentíssima doutora Arianna Consani Brejão de Gregório Gerônimo, juíza de direito titular da terceira vara da fazenda pública da comarca de Santos, que hoje se instala. Excelentíssimo senhor desembargador José Renato Nari, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em nome de quem cumprimento, às demais autoridades presentes à sua unidade. Excelentíssimos senhores juízes assessores, colegas magistradas e magistrados, membros do Ministério Público e da Deputividade Pública, nobres advogados e exatos servidores do Poder Judiciário, senhoras e senhores. Não se trata propriamente de um discurso, é quase um desabafo. Anciei por este momento por exatos 3 anos e 12 dias. Foi uma árvore trajetória que se iniciou com a abertura do primeiro concurso de promoção para o cargo, em que eu encabeçava a lista dos magistrados inscritos pelo determinatividade. Mas o concurso foi anulado. Cerca de um ano após o cargo, foi novamente posto em concurso. E em 4 de fevereiro de 2011, finalmente adveio minha promoção. Mas a falta de servidores, para a composição do ofício judicial, uma realidade sempre presente no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, exigia que se aguardasse melhor oportunidade para o campo. Foram muitas conversas, contatos telefônicos, reuniões e expressões de ofícios. A meta concluída o concurso de escrevência para a comarca no ano passado, como em ações a partir do mês de outubro, era o momento de retomada dessas conversas, desses contatos via telefone e e-mail, reuniões, novas inscrições de ofícios, agora já contando com os servidores cedidos dos outros dois ofícios da Fazenda de Santos. Mas, no ano de 2013, se encerrou sem tempo alto para que a instalação se evitivasse. Por isso, Sr. Presidente, o que dizer dessa oportunidade, em que com um pouco mais de frente iniciada a gestão, minha batalha finalmente chega ao fim e com êxito. E, por isso, este discurso jamais seria suficiente para extremar toda a minha felicidade neste momento, uma mistura de emoção, ansiedade, euforia, satisfação e a certeza de que, apesar de alguns momentos de frustração, a perseverança e a audiência sempre foram minhas virtudes. Quando afirmar que essa sequista é fruto de uma administração que já mostrou a que veio, comprometida e eficaz, sem mais delongas, parece-me desnecessário ressaltar a importância da instalação da terceira bar da Fazenda para a comarca e a melhora que dará a prestação jurisdicional. Os números de tramitação nas duas barras atuais falam por si. Fica aqui, excelência, o registro de minha admiração por esta iniciativa. Sinto-me honrada por estar abrindo as linhas de trabalho de nossa administração que se referem a estações de barras. Agradeço pela sensibilidade, compreensão e atenção dispensadas por todos os esforços e enviados para que este momento finalmente chegasse. Meus mais sinceros agradecimentos aos senhores juízes e assessores da presidência, doutor Alfonso de Barros, para o Júlio e Fernando Figueiredo Bacoletti, que abraçaram a causa com tanto afim. Muito obrigada pelo incondicional apoio. Aos estimados colegas José Vitor Peixe Neto Freitas e Marcio Flamengo de Lima, sem vossa colaboração e compreensão, nada seria possível, os senhores sabem bem disso. A cada um dos incansáveis servidores da Administração do Fórum de Santos, que se dedicarem por exaustivas duas semanas, sob sol e calor escaldantes, na disponibilização e montagem do espaço destinado ao ofício judicial. Obrigada pela compreensão e empenho. Vou me abster de tentar nominar uma ONU para não cometer qualquer injustiça neste momento. Por fim, eu agradecimento ao doutor Aldir Cabrinho, com o Peu Marinho, atual diretor do Fórum de Santos e da 7ª Região Administrativa, que hoje se faz representar a pessoa do Dr. José Vitor Peixe Neto Freitas, que em breve, no período de tempo, já nos demonstrou tanto dinamismo, comprometimento, seriedade e honradez no exercício dessas funções administrativas de tamanha relevância. Por ora, só posso desejar que minha modesta equipe de servidores atenda às expectativas e que Deus nos dê muita saúde para que possamos cumprir com louvor a função pública que nos foi confiada. Muito obrigada. Senhoras e senhores, para falar pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos, convidamos à tribuna o presidente da ONU, Dr. Rodrigo de Farias Julião. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor doutor Renato Marini. Faço questão de cumprimentar a pessoa de todos os magistrados presentes. Excelentíssimo senhor doutor José Vitor Peixeira. Cumprimento também todos os membros do Poder Judiciário que fizeram parte desse dia e dessa nova vara aqui da Fazenda. E parabenizar a vossa excelência não só pelo início de gestão que vem fazendo junto com a Justiça, em nome da Ordem, efetivar mais uma vez a questão dos desafios que o Judiciário vem lutando, a questão do profissionamento eletrônico que estamos atentos aqui e acompanhando junto ao Tribunal de Justiça e também com as dificuldades enfrentadas por nós, com a Advocacia e também por parte do servidor do Poder Judiciário. Vossa excelência tem a certeza que pode contar com essa subseção e, com certeza, quem vai sair de vitória hoje não é apenas nós, mas tem que ter em especial o cidadão que é o destinatário da tutela. Então, em torno de todos, é um momento de muita alegria à instalação dessa nova vara. Gostaria de parabenizar e agradecer a todos os presentes e dizer que essa subseção estará de parabenizar e aberta com o Poder Judiciário sempre para tentar uma maior serenidade que você sofre para a Justiça. Eu muito obrigado. Aplausos Anunciamos a palavra do excelentíssimo doutor Otávio Borba de Vasconcelos Filho, promotor de Justiça da Comarca de Santos, que falará pelo Ministério Público. Excelentíssimo senhor professor, doutor em Direito, desembargador José Renato Nalini, em início ao presidente do Augusto Tribunal de Justiça da cidade de São Paulo, A pessoa de quem peço a pena para saudar os demais desembargadores na ativa e o meu querido amigo do desembargador Gilberto Passos de Freitas, aqui presentes. Excelentíssimo senhor de juízes de Direito, doutora Arianna, que inicia a terceira fala da fazenda, doutor José Vitor, presidente em exercício, diretor em exercício do nosso fórum. As pessoas de quem peço licença para saudar os demais juízes de Direito, aqui presentes. Excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Julião, em início ao advogado e presidente da subseção maior do advogado de Santos, uma pessoa de quem peço licença também para saudar todos os advogados aqui presentes. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Michal de Marcos, em início ao prefeito municipal da nossa cidade. Excelentíssimo senhor Zadal Marcai, em início ao presidente da Câmara dos Vereadores de Santos. O procurador-geral de Justiça do nosso estado já encontrou a vossa excelência também, isso foi vinculado pela imprensa, que é também propósito do Ministério Público, essa colaboração íntima de, junto com o Poder Judiciário, para prestarmos o melhor serviço à comunidade. Dessa forma, excelentíssimo senhor desembargador, gostaria de trazer todo esse apoio do Ministério Público, especialmente do doutor Aliano. Conte com o Ministério Público da Pomarca, nas questões em que vossa excelência necessitar. Mas se vossa excelência me permite, a amizade de tantos anos, a aproximação da aposentadoria compulsória, que me atingirá, eu não poderia deixar, talvez esse último contato público e oficial com vossa excelência, se vossa excelência me permitir, relembrar o que a emoção que me invade, e reiterar a vossa excelência a perene gratidão. E vossa excelência, no ato de altruísmo, gentileza, piedade mesmo, falou morba. Eu estou indo agradecer algumas injunções que fizeram para a minha promoção à promotoria de Batuba, que naquela época era a comarca mais disputada do Estado, havendo a necessidade, às vezes, até da interferência do Presidente da República. E vossa excelência, com muita gentileza, me apresentou Orlando Santané, naquela época, senador da República por São Paulo, cardeal Dom Carlos Carmelo de Vossa Conselho do Horta. Vossa excelência é um católico bastante praticante, como eu pretendo ser, e graças às invitações, à amizade de vossa excelência, eu acabei sendo promovido por ação Vicente. Vossa excelência há de ter, no custo da sua gestão, o apoio irrestrito, a colaboração, a admiração e a confiança do Ministério Público do Estado de São Paulo. Saúde, Deus o proteja, muitas felicidades. Aplausos Conunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Paulo Alexandre Magosa, Prefeito Municipal de Santos. Bom dia. Vamos colocar aqui o nosso presidente do Tribunal do Estado de São Paulo. A satisfação e a alegria de recebê-lo aqui, doutor Anílio, nessa manhã, a primeira visita oficial como presidente do Tribunal da nossa cidade. e alguém que eu aprendi a respeitar, e conviver durante 10 anos de trabalho do Governo do Estado, eu tive a oportunidade de conviver com o doutor Anílio. E certamente a Prefeitura estará disponível para oferecer todo o apoio, toda a estrutura que for necessária, para que juntos nós possamos instalar, esquisar e apoiar as ações do Poder Viciário, que são essenciais e fundamentais. Tem a Prefeitura de Santos, uma grande parceira do Poder Viciário, para que nós possamos avançar com o objetivo maior do Poder Viciário e atender, de fato, as demandas do cidadão. Parabenizar a doutora Ariane, desejar sucesso, o cumprimento da sua função, a todo o Poder Judiciário, o Poder Judiciário fortalecido, certamente, essa semana de igualdade, independência e justiça para a população. Muito obrigado. Senhoras e senhores, retomar a palavra, excelentíssimo desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Ariane, Consane Brejão, de Gregório Gerônico, que hoje assume a terceira vaga da Fazenda Pública, da Comarca de Santos, e nós estamos torcendo para que essa conquista, que foi iniciada na gestão do desembargador Ivan Ricardo Garrini do Sartori, que com ele um dia para o outro, nós conseguimos fazer essas instalações, mas nós estamos torcendo que seja realmente uma alavanca no andamento dos processos ligados ao Poder Público aqui da Comarca. É sempre uma alegria instalar uma barra. Um presidente do Tribunal fica muito gratificado quando pode trazer um juiz a mais para cuidar de um setor sensível, de uma comarca, principalmente quando essa comarca é Santos, uma das cidades mais importantes do Brasil, uma comarca que precisa ter uma justiça a funcionar de maneira eficiente para cumprir o mandamento constitucional do artigo 37 da Carta da República, e quando é uma vara da fazenda pública. Santos tem praticamente 600 mil processos em curso, dos quais uma boa parte é formada por processos de execução fiscal principalmente. Precisa saber que uma execução fiscal custa ao povo paulista 1.500 reais. Os seus munícipes se servem da justiça estadual, que é aquela que atende a maior parte das demandas. E nós estamos num estado enfermo, uma sociedade enferma, se considerar o número de processos em curso. E São Paulo não foge à regra do Brasil, dois terços dos processos que correm pelos tribunais brasileiros são processos dos processos oriundos do governo, do Estado, através das suas múltiplas configurações. Dos 20 milhões de processos em curso no Brasil, no Estado de São Paulo, 12 milhões são as edições fiscal. Então, nós estamos numa fase muito propícia. Eu estou muito feliz de estar aqui em Santos. Estaria mais se nós estivéssemos num momento de luto, porque faleceu a desembargadora Álvaro Lazarin, que foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mais a desembargadora Isabela Gama Magalhães, cujo pai foi promotor nessa comarca, duas mortes que até nos impediram de cantar o hino nacional. Mas esse é um tremendo trabalho, é uma reunião, uma instalação de uma guarda. Eu tenho certeza de que a doutora Liana vai fazer diferença com mais uma guarda da fazenda pública. E assim que as varas da fazenda também estiverem mais aliviadas dessa carga imensa, então nós estamos num momento de esperança, prenúncio de dias melhores, a informatização é um mergulho irreversível, nós vamos continuar, estamos obtendo testemunhos muito interessantes de advogados que de início resistiram, mas viram que o sistema funciona, não é? E nós não vamos ter saudades do papel. Eu espero, quando voltar a Santos, já encontrar uma outra realidade, mercer desses novos passos, e encontrar sempre a mesma simpatia, a mesma receptividade, o mesmo carinho que o Tribunal de Justiça tem sido acolhido. Não por coincidência, o presidente que é o suceder, Rezines, antes fez uma gestão dinâmica, e a parte muito considerável da sua assessoria eficiente foi extraída aqui dos quadros da magistratura do Estado. Então, agradeço a presença de todos, e só me cabe agradecer a todos, e declarar encerrada a sessão. Aplausos. 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 E aí